Abiba, Abiba, meu homem, Abiba Abiba, Abiba, meu homem, Abiba Alimona kedie masakebae, meu homem Alimona kedie daulatie, meu homem Alimona kedie nafolatie, meu homem, Abiba Alimona kedie maramasaye, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Alimona kedie sanumbatie, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem, Abiba Abiba, meu homem, Abiba Alimona kedie masakebae, meu homem Alimona kedie daulatie, meu homem Alimona kedie nafolatie, meu homem Alimona kedie maramasaye, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Alimona kedie sanumbatie, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Alimona kedie banabae, meu homem Abiba, abiba, ame ome, abiba Abiba, abiba, ame ome, abiba Abiba, abiba, ame ome, abiba Abiba, ame ome, abime Masa e danike, soba ala Masa e danike, amamo ukeke Aedroluke nafolotiye, olumafengale Amafendi munuma, nisi mafenga Aedroluke nafolotiye, aedrakanye Masa e danike, daulatiye, aedrakanye Jonga na jongonia, veni na kando Aedroluke nafolotiye, olumafengale Aedroluke nafolotiye, olumafengale Olumabu nafolotiye, kur comics Olumabu nafolotiye, olumafengale Olumabu na�rakar feather international Olumabu nafolotiye, olumabu nafolotiye Olumabu nafolotiye, olumabu nafolotiye Olumabu nafolotiye, ulumabu nafolatiye Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto